E aí galera, quer falar? Vamos para a entrevista com mais um vídeo pessoal Mais um episódio aqui da nossa série de Elden Ring Aqui com o Katotizuki Boas, boas pessoal Bem, vamos lá então A gente vai agora Tentar enfrentar um boss Que, né, supostamente Vamos ver se é mais fácil Vamos tentar enfrentar ele Vamos lá então Katotizuki, vamos spawnar o nosso exército Vamos tentar Acho que a gente já lutou contra ele mais uma vez Só que ficou num vídeo aí que a gente teve que eliminar Mas pronto, vamos lá então Bora Isso Ai, ai Vou já pôr os meus carinha aqui Ah, eu também, velho Cadê ele, cadê ele Aqui, 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 aqui Apareceu, apareceu, apareceu Amarelo é bem forte, mano, tu és, maluco Ele é rápido Aí, ele perdendo vida Tá vendo Nossa senhora Nossa Nossa Tira boa vida, hein Aqui a gente não tem o Roger Bora, bora, bora Tá com a vida Oi, tem que curar, tem que curar Nossa Pior é que ele deixa com sangramento, velho Se cura, se cura, se cura, se cura Cuidado Nossa Nossa Tem que curar, tem que curar Tá vendo, ele já tá a menos metade vida, velho Nossa Já só sobrámos nós Já só sobrámos nós Já só sobrámos nós Ela vai dar rápido, velho Um de nós tem que tá pra cada lado A gente nunca pode tá os dois na frente dele Nossa Mas ela vai dar rápido, velho Cuidado Ai Ele deixa com sangramento Então a gente Fica perdendo a vida Nossa Já não tem mais cura Meio afuso Ah, me matou Matou, também Mas tá vendo, ele já ficou Ele é muito fácil de tirar a vida, velho É muito fácil Mas ela é bem rápido, mano É, ele é muito rápido, é verdade Temos que dar Último local de graça visitado Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir Mano, eu não tô te ouvindo Tás com o delay, não te preocupa É, eu sei, velho A gente tá complicado aqui a nossa situação Vamos lá, pega o cavalo e vamos pra lá Você já sabe, já sabe como é que é É só, mete o primeiro Depois eu meto as minhas tropas Porque senão ele tira a vida a todos de seguida É melhor, é melhor Assim, e as tropas também Não é pra tirar a vida dele É mais como distração Dia Eu tô aqui, já Calma aí, deixa eu picar o cavalo Bora Onde é que você tá? Eu vou chegar Esse aqui a gente vai derrotar, velho Nesse episódio a gente derrota esse aqui Só bora Bora, bora Vambora Não, que que você tá fazendo, velho A gente tem que entrar lá dentro primeiro Aí Você é muito burro, velho Nossa senhora Ai, ai, ai Já Claro, já Tudo bom que dá pau nele Não Esse daqui vai correr muito mal, velho Oh Oh A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei como é Não tem mais curas já agora Nem eu É dar nele alguns tapinhas Correr, dar mais uns tapinhas e correr Mano Fudas velho Isso, corre, corre Dá uns tapinhas e corre Enquanto ele estiver focado em mim Ele está focado em mim, acho eu Ele está focado em mim, ele está olhando para mim Agora está aqui Não, 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 está em você Agora está em mim Nossa Isso, você para, você para Vamos lá, a gente consegue isso Olha a vida dele Isso, isso, agora Corre, corre, corre Se não acertou, foge Se não acertou, foge Caga, caga Nossa Nossa Nossa, ele me acertou uma agora Está com calma, está com calma Eu não consigo Nós ao menos já sabemos Mas está vendo, está vendo Mas é isso que a gente tem que fazer Dar uns três tapinhas, correr E vamos spawnar os guerreiros ao mesmo tempo Os guerreiros tudo ao mesmo tempo Não, essa parada aqui é bom Essa parada aqui é bom Velho, o melhor é o mesmo tempo Não, não é bom Ele vai matar todos E depois o cara está com trato da vida E já não temos nada para defucar Bora, bora, bora Bora então, vai Estou indo para lá Agora ele esteve quase na morte É isso que a gente tem que fazer Dar uns dois, três tapinhas e correr Dois, três tapinhas e correr Dois, três tapinhas e correr Porque senão ele, ele ferra a gente Bora, já estou aqui, já estou aqui Deixa eu chegar Agora eu estou com o gajo Bora, bora Mete o primeiro Ele vai spawnar ali Cuidado Não leves ataques logo no início Eu tirei só um pouco de vida dele Só dei um tapinha nele Deixa os guerreiros atacarem ele Puxa ele para perto dos guerreiros Deixa os guerreiros atacar com ele Aí vais te foder Ele está a ficar em mim Agora, agora, agora Tem que me curar Ele está a ficar em você Olha a vida que a gente já tirou dele Nossa, o cara está a ficar em mim Nossa, velho É só dar as dois tapas Dar as dois tapas e correr É sempre dois tapas Eu consigo dar três Eu consigo dar três Porque eu sou rápido Deve ter alguma coisa Eu sou mais rápido que você Eu também consigo dar três Eu também consigo dar três Nossa Bora, olha a vida dele Olha a vida dele Já está a metade Já não dá para cair Vou lançar os meus grandes Tem que me curar Tem que me curar É, já passou toda hora também Uma só Cuidado, cuidado Agora sim Bora, bora, bora Cura Deixa que eu fico agora Atacarelo durante o que você tem Tá ficando em você Olha a puta Nossa, vai me matar Bora, bora Bora Você tem um soldado ainda vivo É agora, é agora, é agora É dessa aqui que a gente mata ele Já não tem mais cura Tô com nada de vida Bora Morri, morri Acaba com ele Ah não, quase morri Nossa, aí, moleque Aí, ganhei a espada dele Eu vou morrer Presa contra caça, mano Recebi a presa contra caça, velho Eu também Aí sim Viu, aí sim Eu falei que a gente ia derrotar ele nesse episódio, velho Toma, bora Eu quero saber quantas runas eu ganhei, velho Nossa, vou subir de nível Nossa senhora, muita Também eu tenho que ganhar mil e tal Deixa eu ver aqui o meu equipamento Como é que tá Ah, eu não posso equipar, velho Só que é boa pra caramba, velho O negócio dele Obrigado, nós ainda não podemos equipar nada Nem em primeira espada que nós apanhamos, velho É carga pesada o negócio dele Mas é bom, velho Ah, e mais um que a gente derrotou, viu Eu vou com o meu cavalo até lá, velho Se não eu ainda morro Né, eu não quero morrer, mano Nossa, vou subir de nível Essas runas que eu tenho Dá pra subir pelo menos um nível, velho É, dá pra subir de nível ali, ó Aí sim, moleque Aí sim, gostei, gostei Bora, subi do nível Deixa eu ver, o que é que eu vou subir Vou subir ferro Ferro? Eu tô fazendo tudo equilibrado Aí sim, moleque Doido Aí sim O que a gente faz agora? Nível 16 Tô nível 3 ainda Vamos derrotar esses caras aí Vamos derrotar esses caras aqui Pra ganhar um pouquinho mais de vinho Esses monstrinhos aí em cima, né? Aham Aqueles monstrinhos lá em cima também De bolinha É Alguna dourada Alguna dourada Alguna dourada Tô indo pra aí Aí sim Menos um boss Pra gente derrotar Gostei E aí, moleque Tem mais um Mais dois aqui Ou mais um aqui Bom dia, moço Já é Aqui, esses caras aqui também Bora Bora, tira ali embaixo Quer descer? Bora Vamos então com o cavalo, hein? Tem que pular na hora certa Pra não tomar dano Onde é que você tá? Ah Quer ir na ponte, né? Na ponte que você tá falando aqui É Quer tentar pular na torre? Bora Deixa eu tentar Deixa eu tentar primeiro Aí Conseguiu Você morreu? Eu vou tentar pular no início da ponte Quer limpar esses caras tudo da ponte, é? É Isso tem sido O que é isso? Eu morri, velho Então Eu morri, é muito alto A gente tem que descer pela colina ali Ah, tem uns negócios ali pra descer A gente nem viu Último lugar de graça Vamos lá, vamos lá Mano Literalmente Eu perdi Perdi as minhas Ai, tô sem cavalo Mano, porque é que sempre que o meu cavalo morre Eu fico sem cavalo Eu tenho meu cavalo ainda Mano, eu tô sem cavalo, velho Então vamos dois sem cavalo Anda aqui, anda aqui, anda aqui Aqui, aqui, aqui Atrás, 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 atrás Aí Eu vou é com esses caras comigo, né Porque senão Nunca sabe o que pode acontecer Ó, viu, falei? A gente nunca sabe o que pode ter por aí na estrada Ah, que eu já sei Bora atacar aquele castelo Calma, eu tenho que pegar a minha graça de novo Tá ali perto do castelo A minha também, de certeza A minha deve estar ali mesmo à beirinha Tomar controle dessa ponte Cadê a minha graça? Ataca da esquerda Ai, caralho Cadê a minha graça? O gajo tá confitando o motel A minha graça deve estar lá em cima, velho A minha graça deve estar lá em cima Calma aí, já volto, já volto Vou só pegar a minha graça Ué, que porra é essa? Tomei dano do quê? Ué? Tô tomando dano do quê, velho? Ah, é aqui Nossa Aqui é minha graça, já achei Tô indo pra aí daqui a pouco, hein Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Tô uma filha da puta Não sei como é que os caras me tiraram de vida, velho Porra Vamo lá, vamo lá Ponte do sacrifício Aqui deve ter uma graça Oh, filha da puta Vou já me curar Ah, tem o cara ali na balista Eu vou pra lá, calma Eu vou matar ele lá Tomei eu Ai, cabrão Ganhei o elmo do gajo Aí sim Ganhei mais uma bracelera, ganhei o escudo do gajo Oh, ganhei mais uma espada de pedra Dá pra gente ir lá no outro coisa Chave de espada de pedra, também já gastei Ah, deixa eu só procurar Deixa eu ver quem é que eu ganhei Vamo lá, vamo lá, a gente tem que continuar, velho Mete ele, mete ele Oh, tem uma graça ali, tem uma graça ali Dá pra gente encerrar por aqui mesmo E subir mais um nível Ih, tem um monte de cara morto aqui Eu não tô gostando disso aqui não Península das lágrimas Esse daqui é melhor Olha agora esse daqui, ó Oh, graça perdida e descoberta Vem aqui, vem aqui do outro lado da ponte Isso aí Atravessa a ponte e vira pra direita aí no matinho Aí Vou aumentar o arcana aqui Melhora tudo porque eu tô subindo nível, né? Ah, esquerdinha? Ah, direita logo? Pra direita logo, aham Não os mata aí Você consegue me ver, velho? Aumentar o número de frases, será que dá? Semente dourada insuficiente Eu perdi as minhas pontes, velho Eu pensava que ia untar ali Calma, ah, eu acho que dá pra fazer um negócio Aqui, calma aí Distribui as cargas Aí, vai em distribuir as cargas dos frascos E mete tudo pra cura Eu já tenho cinco frascos de cura agora, tá vendo? Como é que eu faço isso? Porque a gente não usa os de magia É que não te cansava? Aham, vai em frascos e vai em distribuir frascos Isso é só pra quem é mago que precisa dos outros Eu não preciso Ah, runa dourada ainda tem essas coisas também É mais umas runas Pra aumentar, velho Então bora aqui, então Vamos finalizar aqui Aqui, em cima da pedra Aqui, 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 ó Ó, que aqui tem... Pega o castelo Pega o castelo, tá ligado? Ah, pois temos aqui mesmo Na entrada da ponta Aqui Entrada da ponta aqui sem touch Com os gajos ali Ai, eu tô mesmo bravo, mano É, você tá top, tá top Você já viu se esse capa tinha melhor do que você tinha? Ai, ai, já vi, já vi Ai, ai Enfim, deixa eu dar aquele moods Aqui Calma aí, eu calma aí Mas é isso, pessoal Então vou estar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito mais que a gente tenha gostado Como eu gostei Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau